É aquela ideia que eu disse do império. Nós somos parlamentares de uma república e a gente se trata de nobre senador, nobre deputado. Um dia desse eu, por acaso, presidi ali a sessão porque não tinha outro e eu disse eu peço desculpa, não vou chamar vocês desse jeito, eu vou chamar de cidadão senador. Aí passei a palavra, mas é um escândalo. Aí um dia desse... É um escândalo? Ah, claro que é. Eles não vão mudar isso? Fere o regimento. Um dia desse estava o presidente do senado, o presidente que estava presidindo, e um senador falando, e era vossa excelência, vossa excelência, vossa excelência. Eram irmãos? São irmãos. Depois eu fui conversar e eles mesmos estavam brincando. São senadores e irmãos. E se tratam de vossa excelência porque o regimento obriga. Mas esse regimento não pode ser mexido? Pode, mas ninguém, talvez, também se ativa ou goste, sei lá, dessas deslumbramentos. Vai ver que se deslumbra com isso. Eu fico tão triste com a aparência. Meu Deus do céu, tudo bem. Crítica feita a Cristóvão Buarque. Grande pensador, grande pensador, mas mal administrador. Defenda-se. Primeiro, eu não gostaria de me defender, de me chamarem de, como é que ele chamou? Mal administrador. Não, não, a primeira coisa. Grande talento. Ah, eu não quero me defender disso, porque de repente ele muda. Como é que eu vou me defender? Não, disso não, mas o maior administrador. Ah, o maior administrador é só, olha, hoje tem coisas. Vamos pegar o governo, Lula. O programa que ele mostra é a Bolsa Família. Fui eu que inventei, como Bolsa Escola. Mas eu não só inventei no Distrito Federal. Eu hoje sei que tem 20 milhões no mundo inteiro. Eu sou o maior administrador, mas eu hoje, com minha pequena ONG, mantenho esse programa Bolsa Escola na Tanzânia, em Moçambique, na Guatemala, em São Tomé e Príncipe. Brasília mudou graças aos projetos que eu fiz. Hoje, as pessoas acham que administrar bem é fazer prédio, mas eu fiz prédio para caramba quando fui reitor, quando eu fui governador, eu fiz água, esgoto e escola. Agora, se você me perguntar, mas qual é a sua maior obra? A minha maior obra é a coisa que não fez um prédio. Em Brasília, você atravessa a rua, o carro para para você atravessar a rua. Essa mudança de mentalidade... Essa educação... Isso daí, inclusive, me deu mais trabalho que fazer prédio, porque prédio eu faço a licitação e o cara constrói. Aí foi para se mobilizar o Jornal da Cidade, a televisão. Fazer uma campanha grande, porque senão eu ia ser responsabilizado por mortos. Eu não sei se você teve a oportunidade de andar em Brasília, mas em Brasília você põe o pé no lugar que tiver faixa, todo mundo paga. No lado, eles me trataram como se eu fosse um ídolo. Então, essa imagem aí, eu acho que é fruto de que no Brasil você tem que ser uma coisa ou outra. E se tem que ser uma coisa ou outra, eu prefiro como está. Porque a minha opção mesmo é de professor. Mas veja bem, olha uma coisa, que crueldade a sua diante do teu país. Comecei em 1962 na luta pelas reformas sociais. 43 anos depois, sinto-me no mesmo lugar. Não andou nada. É verdade. Algumas coisas para trás, outras um pouco para frente. Mas que violência, meu Deus do céu. Alvançou muito a parte física, a infraestrutura, as telecomunicações, a indústria. Isso não é dúvida que alvançou. Por que você demorou 10 anos para entrar no PT, hein? 10 anos? Porque eu não era de partido nenhum. Até porque eu acho que reitor não deve ser de partido. Eu era reitor. O PT foi criado, eu era professor. Não estava interessado. Eu preciso dizer o seguinte, quando eu escolhi voltar, eu fiquei 9 anos fora do Brasil. Quando eu escolhi voltar e fui para Brasília, era porque eu não queria fazer política. Porque Brasília não tem, no meu tempo, quando eu cheguei lá, Brasília não tinha deputado, senador, governador, nada. Brasília é uma cidade que não elegia ninguém, só votava para presidente. Ela não votava, porque não tinha eleição para presidente. E eu fui para lá para ser professor da UNB. Aí o mundo levou para que eu virasse candidato a governador. Eu entrei no PT a convite do Lula em 90. Até porque em 89 eu não votei no Lula, eu votei em Brizola, fiz campanha para o Brizola. Eu considero o Darcy Ribeiro, meu grande mestre, eu tenho foto do Darcy Ribeiro na minha sala. Então eu defendi Brizola. O Lula foi na minha casa e eu disse, não vou, Lula, com você, porque você não põe a educação na frente. Ah, eu disse mais, além disso, o PT é um partido sério e importante demais. E se ele chegar ao poder agora, ele se acaba. A gente tem que salvar o PT. Disse o Lula na minha casa, junto com o deputado Sigmaringa Seixas. E não entrei. Quando foi janeiro de 90, ele chamou. E aí eu entrei. Você sabe de uma coisa? Eu fui a diversas reuniões aqui do PT, Marilena Chaui, o Lula, o Grácia. E eu falava assim, pô, Lula, eu fiquei quase três anos e meio na Europa. Estudei na Sorbonne, estudei em Rava. Fiz tudo o que tinha que fazer. E agora, chego no Brasil, porra, é chato, um metalúrgico, fala tudo o que eu queria falar. Eu deixo o cara quieto, ele morreu de lixo. Agora, veja só essa sua frase, que é agressiva. O PT nasceu com o objetivo de fazer crescer a venda de carros. Isso não é historicamente cruel com o seu ex-partido? É cruel, mas eu disse isso quando eu era do partido. Eu não disse isso. Isso saiu agora. Mas esse artigo saiu, eu acho que é um que saiu na Folha, já faz uns seis meses. Aliás, eu não estou dizendo nada que eu não dizia antes. Nada, 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 nada. Mas o que é que eu quis dizer com essa frase? Ela tem que ser vista no contexto, mas ela é verdadeira. É que o PT pertence à esquerda do ABC. Não é a esquerda lá do sertão de Pernambuco. É a esquerda do trabalhador de automóvel. É a esquerda que precisa vender carro para ter emprego para o metalúrgico. É nesse sentido. É a esquerda mundial do capitalismo de hoje. Eu gosto de dizer que o capitalismo fez uma revolução social, adotando alguns afiliados. É como se no feudalismo os nobres, em vez de fazer a reforma agrária, tivessem casado seus filhos dos nobres com alguns filhos de camponeses. Então aqueles filhos de camponeses eram promovidos, mas os outros ficavam marginalizados. O capitalismo adotou uma grande quantidade de servidores públicos no mundo inteiro. No Brasil também. Metalúrgicos, profissionais de um nível superior. E afastou-se da base. Então é nesse sentido. A esquerda brasileira é a esquerda que precisa vender carro. É a esquerda de baixar a taxa de juros. Por que baixar a taxa de juros é a bandeira da esquerda? Max morreria de desgosto se dissesse que a esquerda tem como objetivo baixar a taxa de juros.